Bom dia, primeiro ano! Como vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós vamos ver fatores bióticos. Nós já vimos fatores abióticos e hoje nós vamos ver fatores bióticos. Vamos lá? Fatores bióticos. Bióticos quer dizer biovida. São fatores ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações. Em ecologia, chama-se fatores bióticos todos os elementos causados pelos organismos em um ecossistema que condicionam as populações que o formam. A biosfera, região da Terra onde há seres vivos, é composta por milhões de espécies de seres vivos que se relacionam entre si. Os seres vivos de uma comunidade biológica, ou seja, os fatores bióticos, podem ser considerados em dois grupos, os organismos autotróficos, as plantas que produzem seu próprio alimento, e os organismos heterotróficos, os animais, que não produzem seu próprio alimento. Os ecossistemas são compostos pelas condições físico-químicos do meio ambiente e pelos organismos vivos que vivem em uma mesma região. Essa parcela, formada pelos seres vivos e suas interações, é descrita como um fator biótico que compõe um ecossistema. Os fatores bióticos que incluem plantas, animais, bactérias, fungos e micro-organismos que interagem através das mais variadas relações ecológicas. Um ecossistema possui basicamente três tipos de componentes bióticos, não pode esquecer isso. Os organismos produtores que sintetizam seu próprio alimento e são a base da cadeia alimentar. Esses seres são as plantas. Os consumidores que precisam se alimentar de matéria orgânica de outros organismos para sobreviver, seja um produtor ou de um consumidor, no caso aí são os animais que não produzem seu próprio alimento. E os decompositores que são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, dos tecidos mortos de produtores e consumidores, ou seja, da matéria orgânica de animais e vegetais. Por exemplo, a existência de uma espécie em número suficiente para assegurar a alimentação de outra condiciona a existência à saúde dessa última. Muitos dos fatores bióticos podem traduzir-se nas relações ecológicas que se podem observar no ecossistema, tais como a predação, o parasitismo ou a competição. Os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. O ecossistema pode ser tanto uma floresta como um pequeno aquário. Os elementos físico-químicos do ambiente, os fatores abióticos, é que determinam em larga escala a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, que são os fatores bióticos. Portanto, fatores bióticos é tudo da comunidade, tudo que tem vida, diferente dos abióticos. Aqui a gente pode ver uma representação disso, uma comparação dos componentes abióticos com os componentes bióticos. Aqui o sol que vai mandar energia para todos os seres. E através dessa energia, os produtores, as plantas, as algas vão fabricar seu próprio alimento e vão repassar para os seres consumidores, herbívoros, carnívoros, os decompositores, os fungos e as bactérias. Fatores bióticos Os fatores bióticos são resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Juntos, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema, do qual fazem parte. Fatores bióticos Por exemplo, em um manguezal, todas as espécies animais e vegetais compõem a biota daquele ambiente, como os caranguejos, os guarais, as lontras, o mangue preto e o mangue vermelho. A influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir de relações ecológicas e das cadeias alimentares. Além dos componentes primordiais listados acima, ações antropogênicas e padrões também são fatores bióticos que influenciam no ecossistema. Não esqueçam, uma vez que eles causam grandes alterações no meio por atividades originadas por organismos vivos. O desmatamento, por exemplo, reduz alimento e habitar para todos os organismos que compõem o ecossistema, sendo um fator biótico com um alto impacto no equilíbrio ecológico. Do mesmo modo, o surto de alguma doença que afeta uma população inteira pode desequilibrar as relações trópicas, causando colapso no ecossistema. As relações intra e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, também são consideradas fatores bióticos, que atuam no funcionamento de um ecossistema, uma vez que é através dessas relações que o equilíbrio ecológico é mantido. Os fatores bióticos de um ecossistema também são importantes para definir os limites de uma distribuição de uma espécie ou de uma população. Aliado aos fatores ambientais, as relações com outros organismos vivos formam o nicho real de uma espécie. Em alguns casos, o desaparecimento de um competidor, por exemplo, pode favorecer a proliferação de organismos que antes tinham sua densidade populacional controlada. Isso pode causar um estresse e uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas. Os fatores bióticos dizem respeito a todos os elementos associados à interação dos organismos vivos presentes em ecossistema, como os animais e os vegetais. Os fatores bióticos e abióticos estão em permanente ligação sistêmica e sua interação forma os diferentes ecossistemas. Repetindo, os fatores bióticos e abióticos estão em permanente ligação sistêmica e sua interação forma os diferentes ecossistemas. Aqui, os fatores bióticos e abióticos, as avaliações da qualidade de água e solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesses sistemas. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma costa marrinha, um costão, onde bate a água do mar e onde esses fatores abióticos estão aí e vão estar em constante modificação, mudando sempre essa comunidade, os seres que ali habitam. Relações dos fatores bióticos e abióticos com o ecossistema Os fatores bióticos e abióticos estão em permanente ligação sistêmica, por isso, tanto os elementos físicos quanto os elementos químicos determinam a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, afetando as relações ecológicas de um ambiente. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho e façam aí a diferença entre fatores bióticos e fatores abióticos. Nós vamos ficando por aqui, leiam todo o capítulo do livro e assistam também as aulas e vamos fazer os exercícios. Faça a diferença entre fatores bióticos e abióticos. A relação e exemplo. Essa é a tarefa de vocês, mais os exercícios do livro. Fiquem todos com Deus. Tchau e até a próxima aula.